Deixa eu começar meu canal Mas por que eu tenho que sair? Por causa que esse é o meu, o seu nosso canal Então, se é o meu, o seu, então é o meu também Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Gente, no vídeo de hoje eu estou com o meu irmão Felipe Loures Ele está com a Careca Amosso Careca Amosso E eu estou com a Careca, esse é o meu, o seu, o nosso canal E mais pra frente vai abrir a loja virtual e vocês vão poder comprar E o que vai fazer hoje esse vídeo? No vídeo de hoje a gente vai passar trote pela segunda vez Se vocês nunca viram o meu primeiro vídeo de trote Está aqui, só clicar que você vai direto pro vídeo Ou então o link vai estar aqui na descrição do vídeo Meu irmão também tem um vídeo de trote no canal dele, o link também vai estar aí E falar nisso galera, vai lá no meu canal, que acessa lá, se inscreve Que domingo agora vai ter vídeo, depois de muito tempo sem postar Vou voltar a postar, tem a galera me pedindo aí Vamos passar trotes, vamos nessa Eu gostei de ficar jogando água Para jogar a você? Não Caralho Vem com o paisagismo, bom dia Oi, tudo bem? Tudo ótimo Fazemos o jardim Fazemos a manutenção também, né? Tudo que é ligado ao paisagismo A gente faz Mas o jardineiro é Jesus Não entendi O jardineiro é Jesus O jardineiro é Jesus Lógico, porque ele está aqui junto com a gente todos os dias E as árvores somos nós E as árvores Somos nós Somos nós Ele nasce sempre com a gente, que fofa Gostei Padaria Pão do Céu Oi, beleza? É? Beleza? O que está falando? Luísa Era padaria? É É padaria Pão do Céu? Isso No Céu tem pão? Morreu E morreu Oh, que paia Oi, é da padaria? É Eu quero te contar a história de uma menina Que nos braços da mãe Não tem nada Faz de novo Uma menina que nos braços da mãe Perguntou se no Céu tem pão E morreu Estava no Céu Avistei a novinha Nos braços da mãe Sabe o que ela quer? Pão 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 No Céu tem pão Ela se ligou? Ela ficou muito revolta isso aí Que merda Agora a gente vai passar um número aleatório Vai Agora os relatórios da teleceira Camila Por favor Fale os números Três Sessenta Sessenta e três Sessenta e quatro Alô, Gostei Boa tarde Oi Bom dia Alô Oi É do restaurante? Alô Alô É do restaurante? Alô Com quem eu falo? É o Charlie 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 Charlie, Charlie Estás aí? É o Charlie Que tá falando Que eu Perguntaria Ô Charlie Eu queria saber uma coisa É o que? Eu posso sair do jogo? Nada a ver, irmão Que jogo? Aqui é restaurante Comida É Em casa Essas coisas assim Vem, como assim A gente achou um Charlie Quem chama Charlie? Meu Deus Do céu Gente, agora a gente vai passar trote Pra o buffet Querendo fazer outra festa Se vocês não lembram do primeiro vídeo de trote A gente quis fazer uma festa pra Sandy E agora a gente vai fazer pro Polar Que é o namorado dela Eles se amam, gente Dá um beijo Vamos ligar Bom dia Essa festa pra uma cachorra nossa Ela chama Sandy E agora Agora ela casou Aí nós temos que fazer a festa pro marido dela O cachorro é muito gente boa O cachorro é um mil grau Esse cachorrão Mil grau Peraí, eu não tô entendendo A festa é pra um cachorro mesmo? Cachorro? Ou a festa é um tema? É cachorro? Não, é pra cachorro É só cachorro que tu vai ter na festa Aí Mas Na festa da Sandy Na festa da Sandy Teve 100 cachorros Nesse a gente vai querer 200 Porque tem os familiares do Do cachorrão mil grau É, as mesmas coisas É só salgadinho e tal Eles gostam de salgadinhos A Sandy falou Que quer um bolo de 4 andares Pra surpresa pro marido dela Ah Eu acho que O senhor tá brincando comigo, né? O senhor não tem respeito pelas pessoas, não Eu tô aqui trabalhando E o senhor me ligando Pra fazer a hora com a minha cara E largar mão de ser besta Se criar ser um gesto homem Se cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Não tô fazendo a hora com a sua cara, não Eu quero só fazer uma coisa Tá, a gente não mexe com isso, não E não liga de novo, não Porque eu tô trabalhando Meu serviço é sério Eu não tô aqui brincando Eu tô aqui pra ganhar dinheiro, tá? Muito obrigada Ficou sem festa, amor Vocês ficaram sem festa Gente, eu vou ligar pra minha avó E tadinha, deve estar dormindo Ou não também, né, gente? Segunda-feira, 11 horas da manhã Tem que estar acordado, né, povo? Segunda-feira? Não Atente, vó Oi Oi, vó Oi, vó Alô Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E aí, vó, tudo bem? Tá, filha, tudo bem Ah, então tá bom Eu só te liguei pra isso mesmo Beijo, viu? Oi Tadinha, gente Fofa demais Bom dia Bom dia É a agência de viagens? Ah, tá Então, deixa eu te perguntar É... Tô querendo fazer uma viagem O que você me sugere? Qual que é o seu e-mail? É Luiz Underline Gatinha Luiz Underline Gatinha Gatinha? Isso Tá Arroba hotmail.com É pra quando? Pra julho agora, férias Julho, eu tô tendo pouquíssimas opções Qual que você tem? Eu tenho só pra seguro e natal Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Alô? Alô, eu tô... Eu tô procurando algo diferente Tipo, Guarapari Búzios Minha arte Guarapari Búzios É minha arte O meu pai Meu pai Meu pai O meu pai Eu não sei não O meu pai Eu já conheço gente de todo lugar Já fui da França No Japão Madagascar Dica número 3 Terra dos Moinhos de Vento Dica número 4 Eliminou o Brasil na última Copa E aí Errou Errou Você acaba de perder Você acaba de perder Aqui a oportunidade de estar ganhando aqui na nossa rádio Então foi isso aí o vídeo de hoje, galera Não esquece de assistir o meu vídeo de trote número 1 E o vídeo de trote do Felipe Que tá aí na descrição do vídeo os links Eu quero agradecer Camila Por estar participando mais uma vez do seu canal E eu quero falar da marca que eu criei, galera Que tem boné, tem camisa E se você gostou Quer adquirir algum produto Pode entrar em www.flawless.com.br E é isso aí, galera Eu quero agradecer muito a vocês Porque vocês que fazem a gente crescer E chegar onde a gente tá Não é? É isso aí, galera Muito obrigada por tudo Bom dia do almoço Camelas e camelas Tamo aí E o vídeo está vindo com tudo Mais uma promessa sendo cumprida E tamo junto, galera Muito obrigada mesmo por tudo Vocês que fazem eu tá aqui fazendo meus vídeos E é isso aí E não esquece de curtir, compartilhar Se inscrever no meu canal, galera Mostra pra todo mundo Pros amigos Vamos fazer essa família crescer Mais do que já tá crescendo E deixa aí nos comentários Sugestões de vídeos pra Camila fazer De vlog qual assunto você quer saber Qual assunto você quer que eu fale E é isso aí, galera Até semana que vem, galera Terça-feira Tamo junto Beijão Tchau